Oh mãe, lembra aquele esfoguete que eu via passar? Tu falava trabalhar, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aquele esfoguete que eu via passar? Tu falava trabalhar, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Um menor sonhado Que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá volta Lembrar antiga na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meiota Escolhendo e quem vai dar volta Menosprezou, agora acerta e chora Oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava trabalhar no que você terá Hoje a frota inteira nós não podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava trabalhar no que você terá Hoje a frota inteira nós não podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar DJ, DJ W, porra O menor sonhado Que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá voltas Lembra da antiga, na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meio alta Escolhendo e quem vai dar bota Menosprezou, agora acerta e chora Oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava trabalhar no pino que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe Lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava trabalhar no pino que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar DJ, DJ W, porra Esse, sem verdade Pra quem não conhece É o Anderson Sábio O bigode grosso Então pega a fita E aí E aí Deixando bem frisado que não custa nada Vous desde os命us E aí E aí Obrigado.